Como apenas uma palavra em português tem quatro versões em inglês, se você também se confunde com to, also, as well e either, esse vídeo definitivamente é pra você. Mas não precisa entrar em pânico, é muito mais simples do que parece. Eu sou o Tárcio Santos, esse é o canal inglês na sua casa, e é isso que eu vou te explicar nesse vídeo, a diferença entre also, to, as well e either. Então se você quiser descobrir definitivamente, vem comigo nesse vídeo. A confusão entre essas quatro palavras começa porque todas elas significam também em português. Porém, existe uma regrinha aí de quando e como utilizar elas. Então é muito importante que você assista esse vídeo até o final pra aprender com os exemplos dentro de um contexto. Vamos começar com also, que é geralmente utilizado em frases afirmativas e interrogativas e sempre no meio das frases. Fica atento, pois quando a frase é construída com o verbo to be, also deve vir após o verbo. Por exemplo, we are also tired. E quando é construída com outro verbo, also vem antes desse verbo. Por exemplo, we also study here. Bora conferir os exemplos pra você entender melhor aí dentro de um contexto. Ela também gosta de estudar inglês. Do you also go to school in the morning? Você também vai pra escola de manhã? Do you also go to school in the morning? Also também pode ser encontrado no início das frases. E nesse caso a melhor tradução seria além disso. Por exemplo, Além disso, uma casa nova seria muito cara. Also, a new house would be very expensive. Eu vou explicar to e as well juntos, já que ambos são usados na mesma situação. Os dois são usados pra frases positivas e também pra frases interrogativas, porém no final da frase. To também pode ser usado pra respostas curtas, como me too, já as well, não pode ser usado sem o verbo. Confere aí nos exemplos. She likes to study English too, or she likes to study English as well. Ela gosta de estudar inglês também. She likes to study English too, or she likes to study English as well. Do you go to school in the morning too, or do you go to school in the morning as well? Você vai pra escola de manhã também? Do you go to school in the morning too, or do you go to school in the morning as well? Apesar das regras, com o tempo você vai percebendo que also e as well é mais comum usar pra perguntas, e que as well também é mais usado no inglês britânico. Vale ressaltar ainda que existe to no meio da frase, mas nesse caso não significa também, mas sim muito ou demais. Por exemplo, I'm too old. Sou velho demais. I'm too old. Tá curtindo esse vídeo? Então já deixa aí o seu like, que dessa maneira você ajuda o canal a crescer e a esse vídeo chegar pra muito mais pessoas. Contamos com a sua ajuda. E por último nós temos o either, que é o contrário das outras. É utilizado pra dizer também, porém somente em frases negativas, e no final da frase. Então se alguém disser que não gosta de algo, e você também quer dizer que não gosta daquilo, opte pelo either. Confira aí nos exemplos pra ficar mais fácil a sua compreensão. Ela também não gosta de estudar inglês. Ela também não gosta de estudar inglês. That's because she doesn't know inglês na sua casa and she hasn't subscribed to our channel. We don't go to school in the morning either. Nós também não vamos pra escola de manhã. We don't go to school in the morning either. Vale ressaltar que no inglês britânico, a pronúncia de either fica either. Também gosto de deixar claro que essas regras gramaticais nem sempre são levadas em conta por um nativo na fala do dia a dia. Então quanto mais você estudar, mais você praticar, você vai perceber que às vezes a língua falada foge um pouco da gramática. Porém, pra que suas frases soem melhor, tente sempre utilizar essas palavrinhas aí nas posições corretas, ok? Vamos dar uma relembrada? Also, nós usamos para frases afirmativas e interrogativas sempre no meio da frase. To, as well, nós usamos para frases afirmativas e interrogativas, mas sempre no final da frase. E either or either nós usamos somente para frases negativas e no final da frase. Fácil, não é? Agora que você já sabe a diferença entre essas quatro palavrinhas, é só começar a colocar em prática no seu dia a dia com exemplos reais, que dessa maneira vai ficar muito mais fácil a sua fixação. E se você quiser saber mais sobre como você pode colocar o inglês em prática no seu dia a dia, nós temos um e-book gratuito e eu vou deixar o link para download na descrição desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo como esse for ao ar. Compartilhe com seus amigos esse conhecimento também. Fique à vontade para assistir todos os outros nossos vídeos. Peace and see you around.